Olá, estudante do oitavo ano! Nesse vídeo vamos falar sobre o regimento escolar, mais especificamente vamos falar sobre um documento muito importante que é o plano de ação para um colégio cívico-militar. Planejamento é essencial para a vida de todos, para a vida estudantil, para a vida profissional. Você saberia estabelecer um plano de ação? Toda ação, quando a gente quer que ela dê um resultado esperado, a gente tem que fazer um planejamento, identificando quais são as fases dela que nós vamos ter que passar, qual o objetivo que nós desejamos com isso. Então, tudo deve ser bastante planejado. Então, para que serve o plano de ação? Primeiro, identificar os problemas. Segundo, estabelecer um trajeto, estabelecer um caminho. Terceiro, reconhecer as fragilidades. Então, reconhecer se esse plano está bem coeso, ele é bem coerente. E também, óbvio, estabelecer um objetivo. Todas essas quatro etapas fazem parte da construção de um plano de ação. E é muito importante para o colégio cívico-militar que ele tenha um plano de ação muito bem estabelecido, coeso. Por quê? Porque um plano de ação serve para identificar e solucionar fragilidades da escola. Sejam elas questões pedagógicas, sejam elas questões disciplinares, sejam elas questões administrativas ou até mesmo da estrutura física da escola. Uma escola, ela é formada por muitas pessoas, a comunidade escolar, desde a associação de pais até o corpo dissente, isso é os estudantes, passando pelos professores e funcionários. Num plano de ação, nós temos que saber exatamente qual é a função de cada um deles para estabelecer aí o melhor convívio escolar e a melhor escola. Então, justamente, aqui deve ser discutido, então, caso seja necessário alguma implementação pedagógica na escola ou alguma questão disciplinar relacionada ao corpo dissente ou também se há alguma questão da estrutura física da escola que tem que ser priorizado na hora de tomar uma ação. Então, você identifica essa fragilidade, você identifica esse erro, você planeja um caminho para se chegar ao objetivo, que é justamente a solução dessa fragilidade. Faz parte aí, dentro do projeto disciplinar do Colégio Cívico-Militar, valorizar o protagonismo estudantil, isso é, a liderança estudantil. Toda estrutura disciplinar do Colégio Cívico-Militar procura aí aplicar esse protagonismo. E também faz parte do protagonismo estudantil participar e sugerir a criação de plano de ação a fim de aprimorar o ambiente escolar. Sim, é muito importante a participação dos estudantes na hora de poder verificar quais são as fragilidades que o seu colégio tem e como que pode superar, aceitando aí o protagonismo, a participação dos estudantes junto com toda a comunidade escolar na busca de solucionar qualquer fragilidade identificada. E vale a pena sempre remeter que esse documento é um documento vivo, em constante atualização. A cada objetivo superado, um novo plano de ação deve ser estabelecido, identificando novas prioridades e fragilidades a serem superadas. planos. Escola perfeita não existe, certo? Sempre haverá algumas questões que deverão ser resolvidas. Por melhor que a escola esteja, numa dessas, então, seja a hora de pintar uma parede da sala de aula, numa dessas, seja a questão de mudar alguma peça no laboratório de ciências. Então, tudo isso aí tem que ser estabelecido na planosição. Uma vez que superada uma dificuldade, outra tem que ser aprimorada. Então, a gente identifica uma nova fragilidade para que, assim, desenvolver um novo plano de ação e melhorar constantemente o colégio. Nesse vídeo, nós falamos sobre o regimento escolar. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!